Olá pessoal, Thiago Leonardo outra vez aqui com vocês. Bem, olha, agora eu gostaria de ensinar para vocês como vocês podem fazer vídeos com os vídeos que vocês já tem no YouTube, ok? Ou seja, fazer uma espécie de um mix de vídeos com os vídeos que você já tem lá. Você não vai enviar nada, vai ser os vídeos que você já tem no YouTube. Vamos aprender? Vamos lá então. Primeiramente, saindo aqui do seu canal, página inicial, você clica no nome do seu canal, depois você vai em gerenciador de vídeos, vai em ferramentas de criação, e vai ter a opção aqui editor de vídeo. No editor de vídeo, você vai poder fazer um vídeo, um vídeo que pode durar no máximo duas horas com os seus vídeos. Aqui ao lado vai aparecer todos os vídeos do seu canal, todos, todos, todos. Eles vão sendo carregados aos poucos, mas vai aparecer todos, tá bom? Então, vamos supor que eu queira fazer um vídeo só com todos os vídeos que eu tenho da Mariah Carey. Aí eu vou digitar aqui, Mariah Carey, e vou dar um Enter. Aí o editor vai procurar todos os vídeos que eu tenho da Mariah. E como é que eu vou fazer para colocar todos esses vídeos? Muito fácil. Ao lado do vídeo, vai aparecer um sinal de mais. Esse sinal de mais indica, caso eu clique nele, que esse vídeo vai ser incluído nesse grande mix que eu vou fazer. Então, é só clicar nele e o vídeo automaticamente vai aparecer aqui. E quando eu escolher ele, ele vai começar a tocar, para eu ter certeza que é aquele vídeo mesmo que eu quero incluir. E assim vai. Se eu quiser esse, aí vai esse, esse aqui. O da Beyoncé eu não quero, ele veio de errado, né? Vem errado. Esse aqui, esse aqui. Vou apertando mais. E observem que à medida que eu vou apertando mais, os vídeos vão sendo colocados aqui embaixo, ok? Se der essa mensagem vermelha, você pode continuar normalmente. Não tem problema. Colocando, 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 colocando. Todos os vídeos. E vou escolher os vídeos. Aqui eu posso ter uma visão. Se eu dar uma pausa aqui. Tem uma visão dos vídeos, né? Uma visão menor. Menor. Se eu quiser ter uma visão maior, só venho aqui embaixo. E eu vou maximizando. Vou dando mais um. Mas no meu caso não é necessário. E aqui eu, arrastando a barrinha, eu vou ver quantos minutos já deu. Aqui no caso deu 52 minutos e 43. De vídeos só de versões minhas da Maraia. Bastante, né? Então assim, eu posso fazer um mix de todos os vídeos que eu tenho. Sobre um assunto só. Sei lá, se eu tiver vídeos sobre esportes. E tiver muitos no meu canal. Se eu quiser fazer um mix de todos eles, eu digito o nome dos vídeos que eu já conheço. e vou pegando um por um e colocando nessa linha do tempo. E depois, para salvar, é muito fácil. Eu venho aqui na opção projeto. Clico, sei lá, no meu caso, Mariah Carey. Bom. Aqui vai aparecer todos os projetos, os últimos que eu já fiz. Se eu quiser votar algum deles. Então, clico aqui em Mariah Carey. É esses vídeos que eu queria colocar mesmo. E clico em Publicar. Na hora que eu clicar em Publicar, automaticamente o YouTube vai começar a fazer um mix de todos esses vídeos. Na qualidade original deles. Se no caso estiver em HD, vou continuar em HD. Se estiver, né, em 360 pixels, vai continuar em 360 pixels. E vai juntar todos esses vídeos. Geralmente, dependendo do tamanho do vídeo. Dos vídeos. Pode durar entre, sei lá, meia hora a uma hora. Para o YouTube conseguir reanalisar tudo isso aí. Depende muito de quantos vídeos você vai utilizar e o tamanho desses vídeos. Ok? E depois eles vão aparecer lá no seu gerenciador de vídeos. Vão estar dispostos lá publicados. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Aqui é minha dica. E espero que possa ter ajudado vocês. Se inscreva no meu canal. Um abraço. Um beijão no coração. Tudo de bom. Fui. E aí E aí Vamos lá.